Olá, eu sou o Gamer Santos, bem vindos a mais um vídeo. Dessa vez estou aqui com Minecraft Sobrevendo e... Ah, sem mais delongas vamos ao vídeo. O principal objetivo desse vídeo, como eu tinha dito a vocês, Irmos ao Nether, ter uma aventura lá no Nether. Mas... Eu acho que não será possível, porque eu morro de medo de ir lá. Eu não sei, depois eu começo a aventura... Olha lá, os bichos pegando fogo. Coisa mais legal no Minecraft, cara. Esqueleto... Zumbi... Tem aranha por aqui? Deixa eu ver... O volume... Vou colocar aqui a minha armadura. Sim, agora peguei mais diamantes e fiz uma armadura... Meio que um... Uma parte de armadura só de... De diamante, porque se eu vou lá por um Nether... Talvez nesse episódio é bom eu ir preparado. Não é bom. Ah, peguei bota de ferro. Não é bom eu ir lá... Desse jeito normal. Vou colocar aqui... Cadê? Cadê os monstros? Creeper? Cadê você? Creeper? Algum... 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 Algum monstro... Nenhum... Monstros... Amigos... Ninguém... Opa... Os... Procurando mais eu acho que eu... Acho que tinha monstros... Nenhum monstro eu fui pra água... A nova inteligência artificial... Ai pai... Ah, eu sou corajoso... Eu vou lá... Vou enfrentá-lo... Ui... Morre... Desgramado... Morre... Desgramado... Desgramado... Droga... Fui boa... Muito boa... Vamos pãozão... Pronto... Por certo... Aqui os... Que raiva meu... Ou daquela porcaria de Creeper... Droga... Acho que tem Creeper lá dentro da minha casa... Não é por nada não... Então vou puxar aqui... Opa... Tem bastante coisa aqui... Agora vão ter estragado a minha plantação... Esses bichos ruins... Ah... 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 Tem mais os... Eu... Ah... Tchau flash... Não... Não quero flash aqui... Acho que vou lá no Nether... Incinerar tudo isso daqui... Eu vou lá atrás de Lobo... Vai ser meu cachorrinho... Eu vou... Eu vou pegar um cachorrinho... Vamos embora pessoal... Vamos à procura do... Do nosso Lobo amigão... Vamos ver se é de Lobo... Não achamos nenhum... Estranho... Estou ouvindo um barulho de Lobo... Não sei aonde... Opa... Tem um Lobo aqui... Tem um Lobo aqui... Ah... 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 Temos o nosso amiguinho... Vem amiguinho... Qual que foi seu nome... Do meu amiguinho... Ah... Ah... Tem que ser o nome original... Sebastião... Oh... Legal... Vem Sebastião... Vem o cachorrinho... Camarada... Sebastião... Que maneiro... Vem Sebastião... Olha... Vem amigão... Pula... Vem cara... Vem que agora... Tem o Sebastião... Opa... Tem uma lula aqui... Morre lula... Morre... Valeu lula... Vem cachorrinho... Não se molhe... Ah... Você não consegue entrar com o porto... Vem... Ótimo... Entra... Entra... Entra Sebastião... Você entra Sebastião... Fica ai amigão... Ah... O Sebastião ta ali... Nossa porta... Não... Será que ficou igual assim... Ficou... Ficou... Foi Sebastião que você ta latindo ai amigão... Deixa eu guardar as coisas aqui... Sebastião... Já... Já conversa com você amigo... Tem osso... Osso... É... É bom... Será que ta fazer bone meal... Calma ai Sebastião... Vou fazer bone meal... Isso... Farinha de osso... Vou levar comigo... Farinha de osso... Opa... Carvão... Não é preciso aqui... Quer isso... Farinha de osso... Ah... Cão de guarda... Carvão aqui... Carvão... Ah... Preciso fazer mais... Coxa... É... Sempre é bom... Fazer mais... Madeira processada... Isso... Isso já é o suficiente... Pronto... Tudo... Ah... Guarda madeira... Graveto... Graveto... Hum... Não é bom levar graveto... Foi amigão... Tá triste... É com medo... Cara... Você come pão rio... Você não come pão... Hum... Esqueci... Que não tem nenhum porquinho aqui perto... Cara... É... Desculpa... Mas... Mas não tem porquinho... É Sebastião... Não temos porquinho... Amigo... Tu vai ter que se contentar... É... Só quando tá boendo... O Sebastião... Hum... Cara... Sério mesmo... Você acha que temos que ir lá pro Nether? Vamos lá então... Então pessoal... Eu tô aqui com o meu cachorrinho Sebastião... Vou fazer esse teletransportar aqui pra mim... Ei Sebastião... Cadê, cadê... Ah... Aqui... Aqui tá Sebastião... Sebastião... Não, não, não Sebastião... Não vai lá embaixo não amigo... Acho que tá algum monstro... Vem aqui... Sebastião... Não vai lá embaixo não... Não... Fica aqui com o papai... Fica aqui com o tio... Fica aqui... Papai fica estranho... Cadê você Sebastião? Tá ali atrás... Sebastião... Camarado... Sebastião... Acho que tem algum monstro... Da nossa... Da minha antiga casa... Cara... Vou lá não... Não, não vem não... Não vem não... Fica aí... Sebastião... Vem, vem Sebastião... Vem... Fica aí então... Ah... Aqui... Tudo iluminado... Pega... Por que... Por que que você foi na água Sebastião... Não... Não Sebastião... Por que que você foi na água Sebastião... Sebastião malvado... Sebastião mal... Vem... Isso... Vem... Sebastião... Vamos entrar dentro de casa cara... Porque você só pode entrar assim... Sebastião... Entra... E eu... Coloca a porta... Droga... Calma... Sebastião... Não vai lá fora não... Isso... Pronto... Senta aí... Grande garoto... Nossa... Tô bonitinho... Fica aí... Grande garoto... Ah... Cara... Ah... Eu não sei se vai ser por aventura esse episódio... Já sei de noite... Eu vou lá fora atacar todo mundo... Tem... Tem bastante coisa que... Coisa que vale a pena... Hum... Eu vou guardar picareta... Não vão gastar... Ferramenta... Não... Deixa esse daqui... Aqui... Ah... Tá tão... Pervosíssimo agora... Vamos esperar anoitecer... Sebastião... E vamos lá fora atacar os... Os bichos cara... Não... Você não... Você fica aqui... Eu... Eu vou lá fora atacar os bichos... Vai ser... Pura aventura cara... Pura aventura no Minecraft... Sobrevendo... É... Pura aventura... Sebastião olha pra mim... O Sebastião... Exatamente cara... Tá noite e cedo... Eu já vou... Vou lá fora... Ficar esperando os monstros... Tá bom Sebastião... Você tá longe cara... Isso é certo então... É meu cachorrinho camarada... Sebastião... Fica procurando as coisas aqui... Estou vendo que eu fui morrer fio aqui... Ih carambola... Eu tô com coisa de diamante em mim... É... Eu tô com coisa de diamante aqui... Deixa eu guardar aqui... Porque... É diamante importante... É diamante importante... Sebastião... É diamante importante... Vai lá para o inventário... Vai lá para o inventário... Vai lá para o inventário... Não... Aqui... E... Aqui... Aqui... E aqui... Eu vou pegar só coisa de... De ferro... Isso... Eu vou me sentir protegido de tudo... Só que é de ferro... Ah... Tem bastante ferro... Estou só perdendo mais segredo de coisa... Bem lembrado em mim... Que eu lembrei disso... Se não... Ó Deus... Coisas de diamante... Cara... Eu... Eu não vejo a hora de chegar na noite aqui... Vamos ficar andando um pouquinho até chegar na noite... Ah... A noite vai ser aventura... Ah... Ha... Vai ser... É... É... Pura aventura... É... Até musiquinha... The Eye of Tiger... O Olho do Tigre... Opa... 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 Prepare-se para a musiquinha do Eye of Tiger... The Eye of... The... Tiger... Vamos ver... O Olho do... Tigre... Vamos esperar os monstros spawnarem... E... Podem ver... Podem ver... O quente que eu estou fervendo... Ai... Caramba... Eu vou lá fora... Eu não vou... Não vou... Não vou... Não vou... Não vou... Eu vou lá fora... Vou enfrentar os monstros... É isso mesmo Sebastião... Eu não tenho medo de morrer... Eu não tenho medo da morte... Meu Deus do Céu... O que que eu faço para fazer vídeo para vocês... Aqui na porta... Ah... Eu vou entrar... Ah... Eu vou entrar... Vou entrar... Vou entrar... A noite... E... Meu Deus do Céu... Ainda vem esse... Esse barulhinho para mim... Ah... Meu Deus... Que que eu faço... Eu vou ou não vou... Vou ou não vou... Já tem monstros lá fora... Ah... Vou guardar as coisas aqui... Hum... Vai isso aqui... Vai isso daqui... Vai... 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 A tocha... É só a noite... Outra coisa... O... 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 Cara... Está totalmente escuro lá fora... Provavelmente está cheio de monstros... Tem certeza... Ela tem creep... Hum... Cadê onde eu guardo... Onde eu vou guardar isso daqui... Ah... Toma guarda aqui... Super guarda aqui... Hum... Terra guarda aqui... Ah... Carambolas... É só guardar madeira... Tá de madeira... Crafting table... É importante guardar... Caramba... Onde eu guardo esse troço... Isso daqui... Não tem problema... É só perder... Essa espada aqui... Essa espada aqui... Está velha mesmo... Ah... Eu tenho que guardar minha... Minha armadura... E lá vou eu... Na... Minha aventura... Pra acabar com esses monstros chatos... Vambora... Cadê vocês? Cadê vocês? Vem, vem... Todo mundo... Pode vir todo mundo em cima de mim... Todo mundo em cima de mim... Vem... Vamos lá enfrentar... Vambora... Vambora... Não tenho medo de morrer não... Não tenho medo de morrer não... Ai... Ai... Sou ruim... Ai... Sou ruim... Vou morrer... Morri... 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 Morri não... Morri não... Morri... Morri... Não... Morri... Ah... Sou persistente... Eu vou... Ah... Não vou... Perdi... Perdi 23 de level... Tem um Creeper ali... Ai... Tem... Tem... Esqueleto aqui... Cara... Tem esqueleto aqui... Tem Creeper ali... Gente... Eu... Perdi as coisas que eu tinha... Entendeu? Fui burro... Tinha 23 de experiência... Então pessoal... Eu demonstrei que sou corajoso pra vocês... E... Tem um Creeper na minha janela... Eu vou dormir pessoal... Beleza? Vou dormir... Vou dormir... É um... Outro dia... O Creeper continua na minha janela... Cara... Ô Creeper... Vai embora amigo... Vai embora... Tchau amigo... Vai lá... Vai embora... Queime seus bichos chatos... O Creeper tá me esperando ali na... Na janela... Me sentir privilegiado ali... Sabe... Algum Creeper te espera na... Na... Na janela... Ó... Que legal... Creeper legal... Deixa eu... Deixa eu colocar a minha armadura de novo... Eu não acredito que eu morri... O cara tá passando algum bicho ali fora... O Creeper... Ó... O Creeper... Tá ali me esperando... Ó lá... Ó... Que legal... O Creeper tá rondando ali fora... Ó... Eu quero roubar seus itens... Ó... Que legal... Eu vou ficar aqui... Um episódio inteiro... Eu vou ficar dentro de casa... Eu vou lá fora... Que essa é uma pilha... Tá... Me encharam... Me encheram... Me encheram... Me encheram... Eu vou ter que fazer uma nova espada... Cara... Eu tô com medo de... O Creeper fica rondando aqui... Droga... Meu... Porcaria... Os bichos... Estão todos rodeando... Ó... Bacana... Não é... Não é Sebastião... Não é Sebastião... Sebastião... Sebastião tá com carinha tão triste... Não é Sebastião... Eu morri... Mas... Porque eu sou residente... Amigo... Eu... Só quis fazer graça pro povo... Sabe? Eu sou bom... 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 Não sou ruim não... Foi de propósito... Eu... Eu não morro... Assim tão fácil... Sabe? Bastião... Eu tô ouvindo... Aranha... Cara... Estou... Estou ouvindo aranha... Tá... Porque eu preciso de aranha... Oi aranha... Aranha... Eu preciso matar aranha... Cara... Um objetivo bom é matar aranha... Mas tem creeper... Tem um creeper ali fora... Só um... Tem... Tem... Tem arqueira também... Tem esqueleto... Cara... Tá difícil... Eu não vou lá fora não... Sobreviver já vai ser grande coisa ali... Eu fui mexer com os bichos... Quando você mexe com os bichos... Sebastião... Quando você mexe com os bichos... Você morre... Foi muito esperto... É... Sebastião... Esperteza... Bravo que eu tenho... Me aplaudam... Eu sou tão esperto... Ainda bem que eu não perdi a comida... E nada disso... Dessas coisas importantes... Porque... Pelo amor de Deus... Cara... Esse jogo me assusta agora... Sebastião... Sebastião... Amigo... Eu preciso de terra... Pra ficar aqui no inventário... Certo... Ai... Ai... Eu fui mexer com os bichos... Eu tô preparando ainda... Continuar... Não... 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 Ou Creeper... Ou Creeper... Creeper... Ou Man... Você gostou da musiquinha Creeper? Não... Fica aí... Que ruim... Ou... Ou Sebastião... Ou Sebastião... Ou... Ficar aqui dentro... Ou... Ou... O... Nome do episódio vai ser o que? O que? Medo? He... Cara... Tem... Creeper rodeando... Creeper me rodeando... Esqueleto... Água... Do esqueleto... Tem aranha, eu vi endermen, sim eu vi endermen amigo, endermen, você fala endermen, 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 viu você, olha, Sebastião, o time é de endermen amigo, sabe, é Sebastião, cara, tô triste, tô triste, eu perdi terra, tem uma aranha ali, eu quero matar tanto essa aranha, se não tivesse aquele creep, cadê o creep, sumiu, cadê o creep, eu sei que ele tava odiando ali, cara, eu sei que ele tava odiando, eu não vou criar coragem, só vou tentar, né, eu vou ou não vou matá-la, eu vou é o creep, mas, vambora, 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 tudo bem, tudo bem, cadê, cadê o creep, creeper, creeper, não, não, sem creeper, sem creeper, está lá longe, dá pra matá-la, dá pra matá-la, sossegado, vem aranha, vem aranha, vem aranha, morre aranha, dá, dá totem, não tem ele, entendeu, vou voltar, suavemente, ah, não vou matar esse creeper, que também, enchendo o saco, vem, não, 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 vem, não, 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 Ah, matei! Matei um Creeper Me sinto privilegiado Cadê? Não tem nenhum bônus Vou entrar dentro de casa Porque Entrar pra fora de casa É estranho entrar pra fora O normal que seja Entrar pra dentro E eu ganhei nada Além de experiência Pensando, nossa, a lenha vai me dar o que? Duas teias, né? Ela me deu porcairinha Ou me deu pólvora Pelo menos nem o filho da mãe do Creeper Me deu pólvora Você tá vendo, Sebastião? Como nós sofremos, cara? Como nós sofremos? Qual as coisas? Já que eu tenho tanto Headstone e tanto ferro Faz um caminhãozinho de trem Até não sabe Nosso centro de minério Que nós fizemos Não nos perdemos Não nos perdemos Eu vou fazer outro item Até que ela floresce, entendeu? Entendeu, Alfredo? Quer dizer, Alfredo? Né? Entendeu, Sebastião? Nós somos amigos Nós somos amigos, cara Nós somos amigos Eu tava fazendo referência com o cachorro do Leon É, cara Eu tenho que parar de assistir coisa de nerd, entendeu? Eu não fico decorando o nome do cachorro dele Eu não fico decorando o seu, Sebastião Sebastião Seu nome é Sebastião Seu nome é Sebastião Eu não posso esquecer o seu nome, meu amigo cachorro Sebastião É, Sebastião, pelo menos é o que eu sei Eu coloquei seu nome, Sebastião Primeiro dia que eu... Não, eu tô falando muito Sebastião Se eu tô falando muito Sebastião Me esquece Eu vou parar de chamar de Sebastião Sebastião Eu ia falar cachorrinho, mas é Sebastião Cara, que saco Não deu pra fazer nada de bom nesse vídeo A gente matar um Creeper Vamos ver mais um monstro Eu vou ver sim monstro Eu vou lá Nossa Cadê tinha esqueleto aqui? Que eu me lembre tinha esqueleto Cadê o esqueleto? Ah, o esqueleto deve ter sido burro A ponto de sair E... E morrer quem mata Ótimo Que permaneça assim Cara Eu morri pra dois esqueletos Filhos da mãe Não Não foi só um esqueleto Não, um esqueleto eu mataria Eu sossegava Matei um esqueleto Morri pro outro Pois é Matei um esqueleto Morri pro outro Olha que legal Sebastião Lá dentro É uma imagem O que acontece se eu for lá pro Nether agora Morrer no primeiro hit Entendeu? Primeiro hit eu morro Eu prometi que talvez nesse episódio Seria uma aventura lá no Nether Eu vou fazer uma prévia Entendeu? Uma prévia de como vai ser Eu jogando no Nether Entendeu? Eu vou levar materiais pra construir minha casa É Eu vou levar meus materiais pra construir minha casa lá no Nether Opa Pedra Tem uma pedra Eu vou esquentar mais pedra Vou pegar esse carvão Vou colocar lá É esse daqui Pra dar uma ajudinha pra ele Esquenta bastante aí que eu vou Tem que ir lá pro Nether inteiro for nada Tem que ir lá pro Nether Pra gravar com o pessoal Pra gravar com o pessoal Pra mostrar pro pessoal minha aventura No primeiro episódio da Aventura no Nether Entendeu? Uma breve do primeiro episódio da Aventura no Nether Pessoal vocês vão ver eu morrendo muito a Nether É Vai ser uma coisa assim Mortes sequenciais 2 Entendeu? Vai ser uma coisa assim Se eu vim pra dois queridos se aparecer um Um Ghast Fantasma lá Eu morri Sabe? Eu tenho pavor do barulho do Ghast Eu tenho pavor da porcaria O que aquele Ghast faz? Eu sei que tem Eu sei que tem alguma coisa Aqui Aqui Aí cara Tem o equivalente A zumbi em algum lugar Pessoal Me dá pavor Cara Eu acho que vou entrar Vou entrar em casa Tem zumbi aqui dentro? Não Vou comer Vou comer uma sopa de cogumelo É É Tomei a sopa de cogumelo Agora vou dormir Dorme, dorme, dorme Enquanto não aparece monstro Pra amanhã não aparecer monstro nenhum Aparece algum monstro Não A sede funcionou? Não Não Parece ser Creeper normal Ela tem 10 pedras Oh meu Deus do céu Preciso demais Só que 28 não dá pra construir uma casa Eu construí uma casa só de pedra lisa assim Não vai ser tijolo não Tijolo de pedra não Vai ser só de pedra lisa Tá bom? No último episódio Bem no finalzinho dele O pessoal Deu problema no HD Eu tenho um HD de 500GB Entendeu? Mas Por algum motivo Ele falhou Deu Felizmente por algum motivo Ele Travou Ou seja Ele encheu Encheu 500GB Eu consegui encher 500GB Sebastião Acredito Entendeu? Pessoal Consegui encher o meu HD De 500GB Ah E É um aviso muito importante Agora pra vocês Que Eu tenho Vou estar fazendo Eu não vou mais Fazer Vídeo De Classe 3 Games Por algumas semanas Porque Essa aventura no Nether Vai Tirar Bastante O meu tempo O que foi isso? O que foi isso? Eu vou baixar Um mod Um mod Pra poder ir lá Pro Um mod Do Nether Essa vai ser uma prévia De como vai ser o Nether Entendeu? Semana que vem Começa a aventura no Nether Eu vou buscar um mod Bem legal Vai se chamar Aventura no Nether Vai ficar de terça e quinta Terça e quinta Entendeu? Então Não vai ser Neste mundo aqui Junto com o Sebastião Junto com Tanta ferramenta Que eu adquiri Nesse tempo Do Minecraft Sobrevendo Vai ter assim Minecraft Sobrevendo Bom Mas Semana que vem Vai ser um mod No Nether Aqui Pretendo explorar E é isso Pretendo explorar Um mod Bem legal Do Nether Entenderam? E Conto com a ajuda De vocês Sempre Conto Que eu tenho poucas visualizações Acho que são 5 Por vídeo Ou 8 Por vídeo Depende Um gostei Por vídeo Não importa Eu sei que tem gente Que vai estar me assistindo De todo jeito De todo jeito Eu vou continuar fazendo vídeos Enquanto tiver gente Para assistir Quando tivesse dado visualizações Mesmo assim Vou continuar fazendo vídeos Para poder assistir uma hora Eu vou acertar Em cheio Que estou fazendo E Possivelmente Várias pessoas Vão me assistir Mais pessoas Vão me assistir A aventura no Nether vai ser Um ingresso Entendeu? Para ver se eu consigo subir Vou tentar acertar Se a aventura no Nether No mod do Nether Não me dar um feedback Legal Eu vou arriscar em outros mods Minecraft Entendeu? Vou ficar só com Minecraft Sobrevendo aqui no normal Sem mod nenhum acrescentado E eu vou se embarcar em um mod Diferente Entendeu? Pode ser que Eu errei também com os modos Mas uma hora eu vou acertar As pessoas nem sempre só erram Uma hora elas acertam um encheio E conseguem ficar famosas Por exemplo Esses são os famosos Tem uns famosos Na internet Falando por culpa disso Ah Você está se perguntando Por que eu guardo Essas coisas minhas? Ah Digamos assim Eu guardo de recordação Se peça Que foi uma das primeiras Ferramentas Que eu utilizei No Minecraft Sim pessoal Foi uma das primeiras ferramentas Que eu fiz aqui No Minecraft Então eu gosto de guardá-las É Acho que esse é o motivo principal De eu Guardá-las É porque É pra mim Me lembrar De como foi Os primeiros dias Naquela caverna Naquela Naquela Caverna Pra vocês Voltem atrás E vejam o primeiro vídeo De Minecraft Que vocês verão Como foi que não tinha ovo ainda Ainda não tinha nenhum ouro Comecei a ter ouro Acho que foi no vídeo Número 5 Não sei Tem coisa que foi parecendo muito ouro E diamante Também eu consegui Há pouco tempo Entendeu? É Sebaixão Sebaixão ainda não existia Não É Sebaixão Você não existia Sebaixão ainda não Acho legal Ter uns seis inscritos Seis inscritos É bom pra mim Acredito que isso daí Seja bom Porque Muitas pessoas Estão Seis pessoas Seis inscritos Já é um bom retorno Se você que está Involvindo É um inscritos A cada um Bastante tempo Mas É Assim que funciona Entendeu? Porque eu já Botei 64 Aqui De pedra Bom Vamos lá Ao Nether Construir uma mini casinha lá Só vou Entrar no Nether mesmo Via o mod O mod vai ser De todas as terças Entendeu? Vou fazer um vídeo no mod E Do Minecraft Sobrevendo Vai ser todas as quintas Normal Entendeu? Todas as quintas Normalmente Vai ser assim Pois é Então Eu vou dar um corte aqui E quando a gente vai construir Na minha casa Lá no Nether Eu volto Olá pessoal Voltei aqui Ah Estamos No Nether Vocês podem ver E vamos Vamos Começar a construção De umas casas Acho que vai ser Mais ou menos Aqui Droga Já errei Perdi Vamos 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 Aqui Aqui Vamos Vamos Nossa Aqui está muito Leg Pai Amado Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que porcaria Pega muito Muito lag Pelo amor de Deus 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 Estava muito Estava muito lag Vocês jogarem aqui Então foi isso pessoal E até mais Obrigado.